A polícia civil prendeu um grupo suspeito de fraudar vestibulares para o curso de medicina. As vagas eram vendidas para candidatos que se inscrevam em faculdades de diversos estados e que chegavam a pagar 80 mil reais para integrantes da quadrilha. Os fiscais que observavam os candidatos durante esta prova, na verdade, são policiais civis disfarçados. Eles estão de olho neste rapaz de camiseta preta. Matheus Ovidio Siqueira é aluno de engenharia civil na Universidade Federal de Goiás. Em menos de 30 minutos, ele resolve quase todas as questões da prova, deixa a sala e vai para o banheiro. Lá no banheiro, ele encaminhava as respostas da prova que ele respondia para um membro do grupo que estava em uma base e este membro encaminhava as respostas através dos celulares que estavam com cada aluno. Logo depois, os candidatos que compraram a vaga iam para o banheiro para receber o gabarito pelo celular. O delegado, que também se passava por fiscal, abordou um deles. Você está com o celular? A polícia civil vinha investigando a quadrilha desde o final do ano passado. 110 pessoas de 12 estados, mais o Distrito Federal, que queriam fazer o curso de medicina, procuraram os fraudadores. Mais da metade conseguiu passar no vestibular, mas para isso tiveram que desembolsar muito dinheiro. Nesta troca de mensagens, um candidato pergunta como funciona o esquema. O golpista diz que é preciso pagar 80 mil reais. As respostas das provas chegariam pelo celular. A polícia registrou o momento em que Fernando Batista Pereira, outro integrante da quadrilha, comprava 10 aparelhos neste camelódromo em Goiânia. São celulares simples como este, que eram entregues aos candidatos só para receber as respostas. Essa agente da polícia civil se passou por candidata e marcou um encontro com Fernando. Foram duas horas de conversa. Na outra semana, um novo encontro, desta vez num parque em Goiânia. Fernando entrega o equipamento que seria usado no dia da prova e explica que é preciso seguir todas as dicas. Vai com as três calcinhas, bota duas apertadas e a terceira, de preferência, sabe aquelas tipo de banho, que tem tipo uma espuminha por dentro? Aham. Usa ela para que para ela apertar mais e ficar macia. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Nesta quinta-feira, cinco pessoas foram presas pela polícia civil. Entre elas, o empresário Rogério Cardoso de Matos, considerado o chefe do esquema. Na casa dele, os agentes apreenderam documentos e um carro de luxo. Já na casa de Matheus Ovidio, a polícia encontrou 50 mil reais, que ele teria recebido para repassar o gabarito. Por o Rio de onde? Qual a razão de você estar com esse dinheiro? Não sei. Ao todo, a polícia apreendeu 150 mil reais e também já identificou 110 candidatos. Todos eles vão responder por fraude. A investigação será compartilhada com as universidades, que certamente irão iniciar um procedimento administrativo para expulsar esses alunos. Além dos crimes que irão responder na justiça. O advogado de Fernando Batista e Rogério Cardoso, citados na reportagem, disse que ainda não tem informações suficientes para falar sobre o caso. Já o advogado de Matheus disse que o cliente nega as acusações. A polícia civil recomendou que as universidades reforcem o sistema de fiscalização para impedir a entrada de celulares nas salas durante a prova. Agora a pessoa quer tomar um curso de medicina, cuidar da vida dos outros, já começa desse jeito? Ah, está errado, né? Que espécie de médicos teremos?